O Barcelona investiu pesado nesta temporada e os reforços devem jogar pela primeira vez juntos nesta quarta-feira, contra o Boca Juniors, da Argentina, pelo troféu Joan Gamper. De acordo com informações do jornal Catalão Sport, o zagueiro Lenglet, que veio do Sevilla, o meio Arturo Vidal, contratado junto ao Bayern de Munique, o volante Arthur, adquirido junto ao Grêmio, e o atacante Malcom, esbordou, iniciarão o jogo no time titular. Contra o Sevilla, pela Supercopa da Espanha, Valverde não utilizou o Vidal, que chegou a menos tempo, e também Malcom. Agora, eles terão uma ótima oportunidade. A partida, que será disputada no Camp Nou, servirá também para o técnico Ernesto Valverde tostar alguns garotos como Mirada e Puig.